A gente mais um vídeo aqui no canal e a gente vai aqui fazer o mais uma série né que vai ser que não futebol só que vai ser luto né porque o futebol é futebol e aqui vai ser UFC né aí vocês vão comentar qual é que vocês querem que a gente vai aqui tá cheio Mas só nos últimos vídeos que tipo eu acho que foi no vídeo da Alemanha versus Baza pediu uma luta e no último daquele do Coringa versus o Gamalidor também pediu o outro a gente aqui vai fazer uma e outro vídeo a gente vai fazer outro luto que é outro documentário É só que o dedo da direita né Não é isso Pensa leve Pensa leve Pensa leve Fala no meu Deus 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 Eu vou usar aqui ele, viu gente, que é um desesperado que eu uso muito, né, nos vídeos, que eu gosto muito de usar eles. 5 horas é desesperado. Ah, o menos tempo possível. 5 horas é desesperado. 5 horas é desesperado. Mas, mesmo que tivesse, a gente não ia fazer algo, porque não tem fortaleza. E Ceará e fortaleza não tem também, né, no PES, 3.26. Pô, vai ser esse puto aí, né, pichão? É, então, agora a gente faz um print. A gente não vai aqui aumentar o volume, porque vai tirar o volume, tá bom. Porque é muito desesperado, tipo, no futebol, eu também. É, é. É, é. É, é. Vai, mas a gente vai trazer, viu gente. Futebol versus... Abaixa aí, tipo, esse tipo... Gente, mas a gente vai trazer, esse reforma e tudo mais, esses jogos aí. Mas se não é agora, vai demorar um pouco, né, porque a gente vai ver se tem um vídeo que nós temos E aí a gente vai dar um jeito de trazer aqui pro canal, né É, já sei Não, não Não, não, não Não, não Não, não, não Não, 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 não Não, não Não, 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 não Isso, vai, 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 isso Não, 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 não Não, não, não Então a gente não vai ter, viu, só que acaba sendo a partir daqui que a gente vai acabar com o vídeo Mas enquanto isso, vai deixando o vídeo com os seus amigos, com seus amigos, com seus pais, com seus pais, sim, então foi até a próxima Tchau, valeu, é isso E o vídeo vai ficando por aqui